É a planta envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica a loucura e se joga pra gente Eu falei assim pra ela É a planta envolvente que mexe com a mí Eu sou sovereign Eu sou sovereign É a planta envolvente de nascido Eu sou sovereign É a Flávia verde que mexe com a merda Quem tá presente? As novinhas aí Cê tá pena fazer com a merda Para o Tijão Cê tá rarely É a Flávia verde que mexe em Jove cen Jove cen Legenda Adriana Zanotto